A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar ele em você É cheio de tão canceiro, assim Oi, 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 oi O tempo vai quebrar o brilho, oi, 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 oi A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar ele em você É cheio de tão canceiro, assim Oi, 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 oi O tempo vai quebrar o brilho, oi, 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 oi